Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês alguns perfumes da Avon que se parecem com perfumes importados, tá bom? Antes de começar eu quero esclarecer duas coisinhas, tá gente? Pra não ter mal entendido. Primeiro, a Avon ela não faz contratipa, ela não faz similares, tá? Os perfumes são próprios da marca, tá bom? Mas, gente, quando a gente compra um perfume, não sei se vocês sabem, o perfume, o cheiro ele não pode ser patenteado. Quando a gente compra um perfume, a gente tá comprando a marca e o frasco do perfume. O cheiro não tem como patentear. Então assim, numa dessas misturas de notas aí, um perfume de uma casa pode ser semelhante ao outro normalmente, tá? Porque não tem como patentear o cheiro. Então eu acredito que nessas, né, nessas misturas aí, sempre vão bater as notas, né? E um perfume aparecer com o outro. Segundo ponto, a Avon não é uma casa de perfumes nacionais. Embora a gente tenha se acostumado com a Avon desde sempre estar na nossa casa, a Avon não é uma marca nacional. Os perfumes da Avon são sim importados, tá? Mas assim, a gente trata como nossa. Por quê? A gente cresceu vendo a nossa mãe comprar a Avon. Depois, quando começou a trabalhar, também passou a comprar a Avon. Quem é mais novinha e viu a avó, depois a mãe. E também já, né, já andou com a revistinha da Avon por aí, pedindo alguma coisa. Então assim, ela já é nossa. Já ganhou nacionalidade brasileira, já é nossa. Então eu vou tratar ela como nacional, mas só pra esclarecer, gente, ela não é nacional, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou comparar alguns perfumes que tem o mesmo cheirinho de perfumes importados, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu vou dar pausa no vídeo que eu esqueci do perfume. Calma aí. Voltei. Então vamos lá. Deixa eu ver com qual que eu vou começar aqui. Olha só, gente, alguns perfumes eu tenho o perfume mesmo. Outros, como vocês viram no vídeo anterior, eu tenho a amostra ou decante. Quem não viu o vídeo sobre a amostra, sobre decante, eu vou deixar aqui embaixo e dar uma olhadinha que eu falei sobre a amostra e decante. Tá bom? Então eu vou começar com qual aqui? Bom, então vamos começar. Não dá pra começar, né, diferente. Eu vou falar primeiro desse aqui, que é o Luisa Brunet. Poderosa. Ele é muito, muito, muito parecido com o Fantasy, meu amadinho, meu queridinho, né? É claro, gente, não é um perfume, ele não é uma bomba como o Fantasy. A gente tem que levar tudo isso em conta. Ele é um perfume que quando tá na promoção, acho que eu paguei 32 reais nele, é um perfume mais barato, tá? Se bem que o Fantasy também, ele tá bem acessível, né? Ele já foi muito mais caro, ele tá muito mais barato hoje, mas ele é mais baratinho, então ele não vai ter essa projeção que o Fantasy tem. Mas se você quer conhecer o cheirinho, de repente você não conhece, ou quer ter um cheirinho do Fantasy, o Luisa Brunet se parece bastante mesmo. Bom, o próximo é o Spark, também dessa linha Atitude, o roxinho, tá? Ele é muito, muito parecido, eu tenho aqui o decante. Ah, gente, quem não viu o vídeo, eu expliquei, tá? Alguns perfumes eu tenho o perfume mesmo, outros eu tenho o decante ou a amostra, tá? No caso, esse aqui eu tenho o decante. Se você não viu o vídeo de decantes, amostras, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhadinha, tá? Então ele parece com esse aqui, ó, o Lolita, Lolita Olimpica Tradicional, tá? Assim, vou explicar pra vocês, pra vocês não quererem me matar. Quando você passa ele, você não vai falar, é louca, não tem nada a ver, mas tem sim, tá? Ele de primeira, as notas de saída dele lembram plástico, mas não aquele plástico ruim, plástico de boneca, sabe? Boneca nova, lembra isso. Aí você vai borrifar, vai falar, é louca, não tem nada a ver. Mas espera, gente, depois que ele sai essa nota de plástico, que ele evolui, ele fica mais docinho. E aí sim, vocês vão ver que ele é muito, muito parecido com Lolita Olimpica. Quando chegou, eu tava bem ansiosa, né? Eu tava na sala dos professores, esse aqui eu comprei com a minha amiga Jaque, aí ela trouxe, eu já borrifei e falei, cara, que blá de mal dado. Falei, nossa, não tem nada a ver com Lolita, nada a ver. Aí fui, fiz minhas coisas, daqui a pouco eu cheirei e ele evoluiu. E aí eu falei, não, tá certo, parece mesmo, já tinha ouvido falar que parecia, né? Aí eu falei assim, não, tem razão, realmente parece bastante. Então se você comprar, espera um pouquinho, ele evolui, que ele evolui, ele fica bem parecido com Lolita Olimpica. Deixa eu ver aqui o próximo. O próximo é o Aspare Debu. Debi, Debu, eu já vi gente falando Debi, eu falo Debu, não tem problema. Bom, esse aqui, ele é muito, muito parecido com o Woman, da Ralph Lauri, e eu tenho a amostrinha dele. Já tava, ó, já testei bastante, porque eu tive que testar várias vezes. E eu vou explicar por que que eu testei várias vezes. Quando você borrife esse perfume, ele lembra muito, muito, muito um perfume do Boticário, que já foi descontinuado, que é o Calanite. E eu tive o Calanite, e assim, eu adorava, adorava mesmo o cheirinho do Calanite. Então, quando eu borrifei de cara, eu fiquei, já veio essa recordação do Calanite, e eu falei, ai, nada a ver. E ai, fiquei. Só que depois ele evolui, evolui, e essa evolução, ele fica muito, com a pegada muito, muito parecida com o Woman, da Ralph Lauri, tá? Não são idênticos, não, não acha que vai ficar idêntico, mas ele tem uma pegada bem, eles são semelhantes, tá? Não são idênticos, não, são parecidos. Parece, lembra, lembra bastante esse aqui. Como eu já tinha a memória do Calanite, eu demorei muito pra conseguir associar os dois, tá? Desassociar do Calanite, associar o Woman, por isso que eu tive que testar, eu testei três vezes. E ai sim, na evolução, eu tive que borrifar e não cheirar primeiro, esperar ele evoluir, e assim comparei. Realmente, parece bastante, tá, gente? Bom, o próximo não é da Avon, tá? É da Corês, mas vende na Avon também, tá? Então você vai achar na Avon, que é o Mira, da Corês, tá? Eu achei ele muito, muito, muito parecido com o Tommy Girl. Bem parecido, eles têm uma pegada bem parecida, tá? Eu vou usar bastante agora, primavera, verão. E eu diria que esse aqui é a versão pra primavera, porque ele é um pouquinho mais docinho. E esse aqui é a versão pro verão. Então, se a diferença dos dois é que esse, ele é mais doce, um pouco mais doce, tá? O da Mira, ele é um pouquinho mais doce que o Tommy Girl, tá? Mas eles têm uma pegada bem parecida, eles são bem parecidos, tá? Não são idênticos, mas tem uma pegada bem, eles são bem parecidos, tá? O próximo que eu vou falar pra vocês aqui é o Imari Fantasy. Ele foi lançado agora, ele foi lançado acho que tem uns dois meses, mais ou menos, tá? É um novo da Avon. Ele é bem gostosinho também. E ele lembra bem o La Vie Belle. La Vie Belle, eu tenho a amostra, peraí. Eu tenho a amostra também que eu comprei, tá? Testei bastante. Então, ele lembra muito, muito o La Vie Belle. Mas eu achei que tem um outro também que lembra mais. Ele lembra, tá? Lembra bastante. Não é semelhante. Eu achei que esse aqui, ó, o Pimenta Rosa da Corês, eu achei que ele parece muito com o La Vie Belle. Sim, bastante. Com exceção dessa nota arginha da pimenta que a gente sente no perfume, a projeção dele é muito, muito parecida com o La Vie Belle. Eu acho que os dois parecem. Claro que parece. Você quer ter um cheirinho que lembra o La Vie Belle? Parece sim. Mas eu acabo achando que o Pimenta Rosa parece mais. A vantagem do Imari em relação ao Pimenta Rosa é que quem não se dá bem com a nota de pimenta não vai gostar desse aqui, né? Porque é bem presente. E aí pode optar pelo Imari. Mas os dois se parecem bastante, tá? Claro que o Corês, Pimenta Rosa, se parece muito, muito mais. Bom, deixa eu ver qual é o próximo aqui. Ah, agora eu vou falar, gente, duas coisinhas lindas. Eu vou falar uma de cada vez, mas eu vou falar com vocês. Que são esses aqui, ó, que eu quis ter na minha coleção, tá? Não comprei pra fazer vídeo, eu quis mesmo ter. Todo mundo, eu acho que já teve, né, experiência com esses cristalzinhos. Eu quis ter na minha coleção, tá? Por questões sentimentais. E aí, nessas experimentações de perfume, eu descobri que eles se parecem com dois perfumes, né? Que eu tenho aqui. Quem viu meu vídeo, viu que eu tô comparando perfumes. Eu tenho várias amostras, né? Então eu vou falar desse aqui. Primeiro, o Topaz. Ele se parece bastante, bastante com o Chanel número 5. Cadê o Chanel? Aqui. Ele se parece bastante com o Chanel número 5. Olha, eu tenho um decantezinho dele. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Ele não tá focando. Mas não tem problema, é o Chanel número 5. Ele é muito, muito parecido com o Chanel número 5. É claro, gente, essa colônia, ela custa 11 reais. Não adianta a gente querer, assim, uma projeção gigante e tal. Ele seria um body express do Chanel número 5. Mas sim, lembra muito, muito o Chanel número 5. Eu testei, pedi pro meu filho sentir o cheiro. Ele também gosta de mexer nos meus perfumes, né? E realmente parece bastante, bastante, bastante. Eu diria que ele é um body express, tá? O próximo aqui, ó, Charisma. Ele parece bastante, bastante com o glow da Jennifer Ropes. Eu achei bem parecido, bem parecido mesmo. Só que eu achei o glow mais docinho, mais elegante. Mas sim, eles têm a mesma pegada, eles se parecem bastante. Quando chegou o glow, na hora que eu senti o cheiro, eu falei, ele me lembra algum perfume. E aí, o cristal, esse aqui não tinha chegado ainda. Eu falei, gente, ele lembra um perfume, ele lembra um perfume antigo. Assim, um perfume da minha infância. E aí, quando chegou o Charisma, eu falei, lembrei o que que é esse aqui. É claro, gente, que esse perfume aqui, ele não parece antigo, tá? Ele não tem nada de vintage, ele é um perfume bem elegante, é um perfume bem atual. Mas ele lembrou um perfume do meu passado, tá? Não vão achando que é perfume de senhora, não. Esse aqui é muito elegante, bem atual, tá? É que ele lembrou um perfume do passado, que era o Charisma. E eu achei, os dois têm uma pegada bem parecida. E aí, eles parecem também. Tanto esses dois aqui, quanto o Tommy Girl e o Corês, eles vibram na mesma vibe, tá? Os quatro. Então, quem quiser, assim, uma versão pro verão, primavera e verão, Esses quatro são bem legais, bem gostosos pra usar. Bom, gente, então, são esses os perfumes que eu trouxe da Avon, tá? Vamos levar em consideração que são perfumes da Avon, são perfumes mais em conta, são mais baratos, então não dá pra gente querer, assim, ter um desempenho igual do importado. Mas se você quer ter um cheirinho de perfume semelhante ao dos importados e quer pagar baratinho, a Avon tem essas opções aí pra você escolher. Vou trazer mais vídeos comparativos. Vocês viram no vídeo que eu postei de amostras que eu tô comparando aí, né? Tô pesquisando perfumes que se parecem. Vou trazer mais vídeos assim, porque é legal você ter uma opção barata de perfume que, de repente, não precisa pagar tão caro pra ter um perfume gostosinho, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente?